Música Não seria importante o senhor estar presente ontem também? O senhor está muito bem representado pelo coordenador da junta de execução orçamentária que era na reunião para tratar de orçamento então nós temos uma junta orçamentária que tem vários ministros e ministras foi o coordenador da junta de execução orçamentária que é o ministro Rui Costa então esteve lá nesse momento enquanto antes do almoço o pai do advogado-geral da União as tratativas continuam, já estavam acontecendo antes da reunião de ontem o almoço trouxe balizas, trouxe um alinhamento entre os três poderes de qual é o caminho a ser trilhado as reuniões continuam, tanto no Senado, quanto com a Câmara todos nós ministros, para que a gente possa, de um lado, garantir retomado o mais rápido possível da execução daquilo que já está empenhado os estados já se organizaram, os hospitais já vinha cumprindo as regras que estavam estabelecidas inclusive da execução e discutir no âmbito da LBO, na construção da nova lei de ditas orçamentárias no final de agosto o governo vai dar uma proposta de orçamento discutir nesse âmbito como aprimorar os mecanismos para cumprir o alinhamento de uma Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis